Música O vereador Doduel Varela discutiu dois requerimentos da vereadora Ana Lúcia que pedem mais segurança dentro e no entorno do mercado de São José e sugeriu o armamento da guarda como solução para a segurança Eu defendo que quem tem que fazer a segurança junto com a Polícia Militar é o guarda municipal Nós fizemos uma visita, vereador Tadeu Calheiros, à Prefeitura do Cabo onde a guarda municipal naquele município é armada e muito bem armada e está trabalhando lá de um turnamento na segurança pública e graças a Deus está dando certo Por que não trazer esse exemplo do Cabo de São D'Agostinho para a cidade do Recife? Eu sei que o debate de armar a guarda municipal é um debate muito amplo e não é só apenas armar a guarda municipal, vereador Filipe Alecrim A gente tem que dar estrutura para a guarda municipal e assim será feito agora com a colaboração desta casa legislativa e o poder executivo também nos apoiar nesse debate O tema do armamento não unifica a todos nós mas o tema da valorização da guarda nos unifica nós temos uma unidade em relação a isso Obrigado, vereadora O título é sobre o armamento mas no teor da comissão a gente tem que discutir principalmente sobre a valorização da guarda municipal Música Música Legenda Adriana Zanotto